Música Então o venerável Ananda foi até o abençoado e depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse Venerável Senhor, um bico poderia alcançar uma tal concentração de modo que ele não teria percepção da terra em relação à terra nem da água em relação à água, nem do fogo, nem do ar da base do espaço infinito, da base da consciência infinita da base do nada, da base da nem percepção, nem não percepção deste mundo, nem do mundo além em relação ao mundo além Qualquer coisa ouvida, sentida, conscientizada, buscada, procurada ponderada pela mente e ainda assim seria perceptivo Sim, Ananda, um bico poderia Mas como, venerável Senhor, um bico poderia alcançar uma tal concentração É o caso, Ananda, em que um bico tem a percepção deste modo Isto é paz, isto é o sublime, isto é o silenciar de todas as formações O abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo, desapego, cessação, nibbana É desse modo que um bico pode alcançar uma tal concentração da mente De modo que ele não tenha percepção da terra em relação à terra Nem da água em relação à água, nem do fogo, do ar, da base do espaço infinito Da base da consciência infinita, da base do nada Da base da nem percepção, nem não percepção Desse mundo, nem do mundo além, em relação ao mundo além Qualquer coisa ouvida, sentida, conscientizada, buscada, procurada, ponderada pela mente E ainda assim seria perceptivo Então o venerável Ananda, tendo ficado contente e satisfeito com as palavras do abençoado Levantou do seu assento E depois de homenagear o abençoado Mantendo a sua direita Foi até o venerável Sariputa Ambos se cumprimentaram Quando a conversa cortês e amigável havia terminado Ele sentou a um lado e disse para o venerável Sariputa Amigo Sariputa Um bico poderia alcançar uma tal concentração da mente De modo que ele não teria percepção da terra em relação à terra Nem da água em relação à água Nem do fogo, do ar Da base do espaço infinito Da base da consciência infinita Da base do nada Da base da nem percepção Nem não percepção Desse mundo Nem do mundo além em relação ao mundo além Qualquer coisa ouvida, sentida, conscientizada, buscada, procurada, ponderada pela mente E ainda assim seria perceptivo Sim, amigo Ananda Um bico poderia Mas como, amigo Sariputa Um bico poderia alcançar uma tal concentração da mente É o caso, amigo Ananda Em que um bico tem a percepção desse modo Isso é a paz Isto é o sublime Isto é O silenciar de todas as formações O abandono de todas as aquisições A destruição do desejo Desapego Cessação Nibana É desse modo que um bico pode alcançar uma tal concentração da mente De modo que ele não tenha percepção da terra em relação à terra Nem da água em relação à água Nem do fogo Nem do ar Da base do espaço infinito Da base da consciência infinita Da base do nada Da base da nem percepção Nem não percepção Desse mundo Nem do mundo além Em relação ao mundo além Qualquer coisa ouvida Sentida Conscientizada Buscada Procurada Ponderada pela mente E ainda assim seria perceptivo É admirável e maravilhoso, amigo Que o significado e fraseado de ambos mestre e discípulo coincidam E estejam de acordo E não divergem em relação ao Estado Supremo Exatamente agora, amigo Fui eu até o abençoado e perguntei sobre esse assunto O abençoado respondeu exatamente com os mesmos termos e frases empregadas pelo venerável Sariputa É admirável e maravilhoso, amigo Que o significado e fraseado de ambos mestres e discípulos coincidam E estejam de acordo E não divergem em relação ao Estado Supremo O abençoado